Vamos lá para mais uma resenha no canal. Luiz Campos, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, abordou a questão da permanência de Neymar no clube. O diretor esportivo afirmou que ofereceu Neymar ao Manchester City, de acordo com informações da imprensa francesa. Houve também notícias sobre Neymar retornando ao Barcelona. Portanto, há várias fontes e contradições nessa saga envolvendo Neymar. No entanto, Luiz Campos concedeu uma nova entrevista onde falou sobre a situação atual de Neymar no Paris Saint-Germain e a chegada do novo técnico, Luiz Henrique. Ele afirmou que Neymar é um grande jogador e todos sabem da nossa posição em relação à janela de transferências. Agora, com um novo projeto e um novo treinador, tudo será decidido de acordo com a opinião de Luiz Henrique. Ele mencionou que a decisão sobre o futuro de Neymar será tomada pelo novo técnico, que já expressou contar com o jogador na próxima temporada. O Paris Saint-Germain está passando por uma nova era e revolução, e Neymar é considerado um dos melhores jogadores do mundo. A equipe conta com todos os jogadores que têm contrato em vigor. Aguardemos as próximas notícias e os próximos capítulos dessa história. Deixem suas opiniões nos comentários para mim. O que vocês acharam dessa notícia? E da declaração do dirigente do PSG, e Neymar, deve ficar no clube. Também deixe aquele like e se inscreva no canal. Obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia, vou deixar o link no primeiro comentário do vídeo. Para vocês um abraço do Robson. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto